e fala galera tudo bem com vocês eu tô joia também é hoje eu tô aqui com o vídeo ensinando como tirar o carburador na Factor né que seja para você dar uma manutenção a limpeza ou você substituir a peça porque muitas das vezes a gente gasta com coisas que a gente não podia aprender fazer e economizar um dinheiro e não acho que vai acontecer é dar errado mas é assim que se aprende é tentando é errando então bora lá com o vídeo bom primeiramente a gente vai precisar de eu peguei essa fenda mas até que não vou usar muito não é 10 de boca para tirar o cabo do acelerador uma Philips para tirar a tampa e também o carburador e eu uso essa L10 para tirar o filtro de ar para ficar mais cômodo para eu trabalhar e aqui a chave da moto para você abrir a outra tampa lateral onde que fica a bateria bora lá bom primeiro de tudo também né eu tenho que fechar a gasolina aqui colocar no meio aqui ó e pronto para depois eu tirar ali o resto agora vou tirar tanta uma hora depois duas horas depois três horas depois depois a minha tá agarrando um pouco mas vai fechei deixa eu ver abrir não fechei agora pode levar um pau aqui na fechadura aqui né porque com a mão fica difícil agora eu consegui destravar pronto aqui é para gente acessar um pouquinho melhor a a mangueirinha né mangueirinha que vai aqui ou tá um pouco escuro para tirar a mangueirinha tirar os cabo aqui e fica mais fácil é bom eu tô com um pouco de dificuldade porque eu tô tirando com uma mão só né agora você vem aqui tirar o philips né para ficar mais fácil acesso bom aí vai ter né os mecânicos de plantão sabichões de plantão falando uma coisa ou outra é uma dica é uma coisa que eu faço né você é certo errado não sei só sei que que eu faço e nunca tive problema eu faço do meu jeito se der errado eu levo para o mecânico aí ele cobra mais caro a gente pega 10 para tirar esse cabinho aqui ó o cabinho acelerador mas com a mão é difícil tá não vamos para o outro lado é bom que eu já tirei o cabo aqui do sensor que eu esqueci o nome TT não sei o que lá e esse outro plugue aqui e já tirei a mangueirinha da gasolina agora eu volto para o outro lado é para retirar os parafusos que prende o carburador são esses dois aqui ó esses dois philips só você desprender esse e o outro ali e o outro aqui e não tem segredo dá para tirar por aqui só que eu prefiro tirar o filtro de ar de uma vez né então no caso 2 10 aí eu utilizo essa chave né para acessar os 10 que tem aqui porque aí eu já aproveito e limpo também a caixa mas se quiser tirar só por aqui dá também então bora carbar carburador tirado então não tem segredo agora só tiver esses dois parafusos philips aqui de cima tem esses quatro philips em baixo e não tem erro é coisa simples é só tem uma molinha aqui na então eu vou colocar aqui no outro lado e da outra vez a minha estava toda furada e a peneira daí é é ela ela estava gastando muito e andando pouco porque o ar não estava levantando o pistonete vocês podem ver que é muito simples vou aproveitar para olhar como é que está ela está vendo a molinha que é o famoso pistonete para quem não conhece eu acho que não está furado não é não está furado é que você tira a parte de baixo opa tem um pouquinho de gasolina aqui eu vou continuar só um momento bom ele está aqui todos amontados para vocês né no caso você for fazer substituição né você faz a sua troca eu mesmo hoje só vou dar uma limpezinha até mesmo porque esse carburador que eu já dei tanta manutenção nem compensa mais eu já encomendei outro só que eu comentei encomendei um original usado 350 reais porque o novo é 1900 reais a minha moto não vale 1900 reais então é tem gente que substitui pelo 250 ou da YBR antiga eu vou continuar com esse aqui até mesmo porque ele vai só quebrar um galho mesmo e o novo está chegando hoje é só limpezinha mas é só para mostrar para vocês porque é parece bobeira né tem gente que entende de tudo sabe muito mas tem muita gente tem dúvida até mesmo como que tinha uma tampa lateral da fato então não é pecado e não é feio você não saber é bonito você tentar querer aprender igual eu também eu sou um curioso já deu uma limpezinha mais ou menos né só para quebrar um galho é eu uso óleo diesel para fazer essa limpeza e vou dar uma ideia aqui pra vocês o seguinte também que aqui você regula a lenta de sua moto mas aqui também tem outro parafusinho aqui ó e também você faz a regulagem da sua lenta então se um dia você precisar você pode mexer aqui também vai rodando ele para a direita para a esquerda até chegar no ponto bom que é o mais convencional mas comum né você gira para cima ela aumenta a lenta agora vou montar ele dá um banho nela catar um uma sujeira que só e eu perdi coisa do afogador é foda mas como eu falei o novo tá chegando eu vou aproveitar e dar um banho nela catar um imundície dos credos o banho inflamado né agora é só partir para o rolê funcionando igual um reloginho e olha que esse carburador tá o pó da rabiola em e daqui a pouco é dar um giro aí e só aguardando chegar a peça nova para deixar em dia né tadinha tá precisando de um dono é verdade mas em breve ela vai retornar é isso aí se você gostou se você curtiu deixe seu like deixe seu comentário compartilhe com os amigos fortalece nós aí valeu até a próxima fui ó o